Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que plano de saúde não é obrigado a custear aparelho auditivo externo. A quarta turma do STJ deu parcial provimento ao recurso especial de uma operadora de plano de saúde que buscava afastar a obrigação do custeio de aparelho de amplificação sonora externo para paciente com deficiência auditiva. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado o custeio, sob o fundamento de que, havendo prescrição médica, seria abusiva a recusa da cobertura pela operadora, ainda que não se trate de equipamento relacionado a procedimento cirúrgico e não haja disposição contratual expressa contemplando fornecimento. Mas ao analisar o recurso especial da operadora no STJ, a quarta turma reformou o acórdão do Tribunal Paulista, por entender que a exigência de cobertura não tem amparo legal e o fornecimento de equipamento não previsto em contrato, acarretaria desequilíbrio econômico-financeiro para a operadora, já que não houve pagamento de contraprestação específica pelo beneficiário. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, apontou que, segundo jurisprudência da segunda sessão do STJ, as normas do Código de Defesa do Consumidor se aplicam de forma subsidiária aos planos de saúde, mas que a cobertura não deve extrapolar os limites do contrato, cabendo ao judiciário evitar abalo indevido na sustentação econômica das operadoras. O ministro destacou que, segundo a lei que dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, as operadoras e seguradoras não têm obrigação de arcar com próteses e órteses que não estejam ligados a ato cirúrgico. Luiz Felipe Salomão explicou que o processo não trata de implante coclear, que é um aparelho que substitui parcialmente as funções da audição, mas sim de um aparelho de amplificação sonora individual, que, segundo o ministro, seria comparado aos óculos para pacientes portadores de deficiência visual, não tendo relação com o procedimento cirúrgico. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade.